Vai estudar vagabundo, final do ano e você ainda está em casa faltando aula quando as aulas presenciais já voltaram. Toma vergonha na sua cara e recupera seus 20 pontos que você não conseguiu ganhar no Aplique-se. Seus colegas já passaram de ano e daqui a pouco estão fazendo faculdade, enquanto você não está fazendo nada e vai virar vendedor de sorvete na praça. Não perde seu tempo e volta para a escola enquanto ainda há tempo, vai estudar. Aplique-se